Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom ousado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogada no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Na paz Obrigado 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 Pode chamar o homem pra tirar o retrato Ah, tem um retrato agora? Um retrato Vamos registrar esse trem Obrigado gente Obrigado pelo carinho de vocês Parabéns por esse momento mágico Pra nós Foi uma grande honra É uma grande honra Poder estarmos aqui com vocês E participar desse DVD Obrigado Tietão Parabéns Sucesso A gente veio com o maior prazer Com o maior carinho Mas nós vamos fazer uma cobrança aqui Vamos ter que lançar lá no Raízes do Campo Esse DVD Tá bom? Tá marcado Pra provar que a gente realmente gosta de vocês Nós vamos sair junto com vocês Obrigado Opa Esta música agora Essa música que vem vindo aí É um dos grandes sucessos do Teodoro Sampaio Segura que é boa